Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar você a fazer um mousse de maracujá com a ganache de chocolate meio amargo que a combinação do maracujá com chocolate é maravilhosa. Então aqui eu tenho duas latas de leite condensado, aqui eu tenho duas latas de creme de leite eu coloquei na geladeira um pouquinho e tirei o soro. Aqui eu tenho uma lata, eu medi na da creme de leite de suco de maracujá e 150 gramas de bonacha champanhe. Aqui eu tenho 90 gramas de chocolate ao leite e 180 gramas de chocolate meio amargo. Vou misturar os dois. Aqui eu tenho duas caixinhas de creme de leite e aqui meia xícara desse granulado que eu vou decorar. Aqui eu tenho um marinete, vou forrar o fundo dele com as bolachas ou biscoito, né gente? Vou colocar tudo aqui. Não precisa molhar porque ele vai ter que gelar e o mousse solta um pouquinho de água, gente. Então não vou molhar as bolachas. Agora aqui no liquidificador eu vou colocar o creme de leite, a lata, viu gente? Porque o outro é para ganache, ó, vou rapar bem aqui para não desperdiçar, ó. O creme de leite, o suco de maracujá e o leite condensado. E vou bater. Ó, ajeitei os biscoitos aqui no fundo do mariné. Agora com cuidado, ó, para as bolachas não saírem do lugar, você vai despejar e colocar para gelar. Tem uma bolacha aqui que já virou, gente, ó. Tem que acertar ela. Agora eu vou levar para a geladeira porque precisa do mousse gelar para colocar o ganache por cima. Ó, coloquei o chocolate numa tigela maior. Vou colocar de 30 em 30 segundos no micro-ondas para derreter. Pode ser em banho-maria também, gente. Chocolate derreteu, agora a gente vai colocar as duas caixinhas de creme de leite e misturar. O mousse já gelou e o ganache já esfriou. Agora eu vou colocar aqui por cima. E vou levar para gelar de novo. O ganache já gelou. Agora eu vou finalizar com as... Esse chocolatinho, ó, ele é quadradinho, mas ele é tão bonitinho, gente, ó. Olha que delícia. Essa sobremesa é simplesmente maravilhosa. A gente pode fazer porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olha que delícia. O mousse de maracujá com ganache de chocolate meio amargo já gelou. Vamos ver como ficou, gente. Essa sobremesa é maravilhosa, gente. Olha que maravilha. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.